Nós estamos no cruzamento da rua 15 de novembro em Calcaia com a estruturante, a CE-85. Olha a situação que ficou, a visibilidade para que você possa ultrapassar. Poda de árvore colocada há uma semana aqui e ninguém retira. Isso é realmente uma desmoralização que acontece para com os pedestres e também para com os motoristas de veículo.